Isso é o gigantinho, gostinho Fica no talentinho, vem, quebra de ladinho E balançando a polpa ao som desse pontinho Fica no talentinho, vem, quebra de ladinho E balançando a polpa ao som desse pontinho Fica no talentinho, vem, quebra de ladinho E balançando a polpa ao som desse pontinho A novinha da gaiola, tá na onda embrasada Com gigante Léo Santana que toca em toda quebrada O balão já tá aceso e eu tô tipo crazy Swingueira do momento, é o pacote do rei Isso é o gigantinho, gostinho Fica no talentinho, vem, quebra de ladinho E balançando a polpa ao som desse pontinho Fica no talentinho, vem, quebra de ladinho